Música 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 É um complexo. Closs! Oh oh! 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 Seja ouve no toal! Liguezou bananou fuelles! Yabeyes! Se fililip fililip! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh oh! La norma un fimpe. La norma un fimpe. Sa timpe. Se camcan de niebuja sa ibe. La vigne! La vigne da fai. Un poam pa sa pizard! Un poam na zén orega! Se joh na mi vieja! Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá JAS DA GILA FANATIC JAS DA SELA SUSTE JAS DA SELA DE PANJAS DA SELA CHANTE MIMO LA MIMO LA MIMO LA GANELA GANELA CHANTE GANELA GANELA CHANTE MIMO LA CHANTE MIMO LA MIMO LA GANELA GANELA CHANTE GANELA 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 Parle en teille MIMO LA SUSTE JAS DA SÉ POU GANELA SU SÉ POU GANELA SUSTE JAS DA SELA OU SU POU PANEL MIMO LA SUSTE JAS DA SELA Moussou Poupane, Kadilo Memola, 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 Memola Kentiama, Memola, 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 Memola Yoncleye, Kadilo Longane Broso, Se Mouti Tsoa Sougane Soso, Tabi Palavamo Kadilo, Longane Riti, Se Mouti Tsoa Memola, Sougane Moussou Poupane, Sougane Sousa Entendez, Kadilo Sougane Sese Mou Gade, Se Mou Poupane Memola, 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 Memola Yoncleye, Kadilo Memola, 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 Memola Kentiama, Kadilo Mou Wui Mou Wui Mou Mou Klem Komppa Komppa He Amém. 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 Obrigado.